Olha gente, que vida gostosa, amassar latinha, amassar latinha e vender, é, rapaz, nós juntamos aqui, lá já tem um monte, lá, lá pra cima da piscina, lá já tem um monte, já, já, socadinho no saco, aqui ó, aqui também, ó, como socar latinha, ó, ó, você vai colocando aqui e socando, é, as pessoas reclamam, aqui ó, um monte tá aqui, ó, tudo cheio, ó, cheio de saco pra encher, ó, pra encher esse sacarelo tudinho, tá, aí ó, ó, você coloca aqui, ó, quando é na sacolinha assim, até beleza, né, quando é avulso, você coloca ali dentro também, com sacolinha ali também, dentro ali, ó, e vai fazendo aqui, ó, ó, como ganhar dinheiro com latinha, né, imprimir latinha, como imprimir latinha, né, quer dizer, imprimir dinheiro, porque, isso aqui é dinheiro, cara, não, aqui ó, aí você vem com outra latinha, ó, você tá com, uns três anos juntando latinha, agora nós estamos precisando de, 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 até suando, cara, até suando aqui, ó, aí ó, vamos juntar latinha, como você ganhar dinheiro com latinha, ó, e você vai, ó, vai montando aqui, ó, vem com outro, o outro, aí, tá cheio aqui, ó, pra baixo aqui é só latinha, ó, só latinha amassada, já, aí ó, aí ó, como imprimir dinheiro, tem permissão de dinheiro, cara, que é latinha, deu uma queda na latinha agora, tá, acho que 4 reais, 4,50, aí ó, aí ó, você cansar aqui, você joga ali dentro, ali, ó, dentro daquele barro ali, de oxidável, e cai, e chega o sepo, chega o sepo, velho, chega o sepo, velho, chega o sepo, velho, chega o sepo, velho, quem não quer ganhar dinheiro, né, quem não quer ganhar dinheiro, né, rapaz, numa burra, aqui, ó, 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 ó Marcebo gostosa aí, ó.